Ah, merda. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Espera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Dina? Ah... Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... eu nunca... Ah, caralho, que climou. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Hum... Mas é meio escroto você ter feito isso. Hum... Hum... Não tá ruim. Beleza. Ah, claro. Obrigado. O Joe está de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. Alguém mandou ele e o Tony faziam frequência. Que saco! É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já estava levantando. Estava assim. Pegou suas coisas? Só para avisar, a cidade toda está falando de você. Vê se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Pelé. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Não. Mas... Então... A gente está de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie. Está de boa. Juro. Valeu. Valeu. E aí, meu velho. É, dá uma boa coçada. Será que vai dar? E aí, Jesse? Ah, oi. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fundos. Licença. Ellie. Olha lá aí. Vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não... Quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Valeu. Seth, vem cá. Ah, velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e a Dina vão sair. Eu... Fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É... Bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceituíches. Hum... O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com Tommy e Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como... Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellen, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellen, a gente pode conversar? E aí? Olha, não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria... O cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo? Oi. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá de boa. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês aqui pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Se protege! Vai, vai! Ai! Merda! Vibração, Danny! A gente tá no bário, otário! É! Não, não, não! Eu vou te pegar, tampinha! Eu vou lá e vou te dar uma surra! É sério! Ai! Eu sei onde você mora, Alex! Tô te vendo! Ah. P сорra. Ah! Ufa! É bom fazer formei! Tô te vendo! Eles vão ganhar! E dissimuados! Ei! Quem te ensinou essa? Nem os seus pais gostam de você. Hahaha. Toma, distraída Você é ponte Aí, caralho Quer mais? Não falta o pessoal Merda, sujou minha camisa Eu te acentrava no meio da força Toma essa Vamos Ai Eu não acredito Não Pega ela Socorro Sai Para ela, seus monstros Ele Beleza Beleza, a gente tem trabalho pra fazer Samara Cara Acho que eu tava pedindo, né? Aham Bora Ei O Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho Ele vai render o Joel e o Tommy Ah Foi legal ele ter escalado a gente Você vai gostar da rota Bom dia, meninas Bom dia Oi, meninas Eu vou trazer Obrigada Muito bem Olha quem tá aqui Valeu Vamos Isso Oi, Estrela Ah, olha quem resolveu aparecer Uma pra você E outra pra você Pode abrir Calma, garotada É isso Sabem o que fazer Façam suas rotas Marquem os registros Matem os infectados Se toparem com alguma coisa que não dão conta Voltem Fiquem ligadas É isso Podem ir Eia Temos 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 Obrigado.